No dia 8 de março foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. A comemoração dessa data serve para destacar a importância da mulher na sociedade e a história de luta pelos seus direitos. E não é diferente no meio rural e pesqueiro, setores em que elas cresceram juntas com o agronegócio, tornando-se muitas vezes as principais lideranças e gestoras das atividades agrícolas. Veja agora a mensagem da presidente da IPAGRE, Edilene Steinwander. Para ser mulher é preciso reinventar-se. São novos desafios que surgem a cada dia. Novas demandas a serem atendidas que colocam à prova a nossa capacidade de ser multifunção, de tomar decisões rápidas e seguras, de seguir em frente com garra e determinação. Ser mulher é, antes de tudo, estar um passo à frente. Os profissionais da IPAGRE são testemunhas disso. As nossas agricultoras são as primeiras a aderir às inovações. Elas não se intimidam diante do novo, estão sempre prontas a inovar em suas propriedades, em suas comunidades, porque são elas as mais preocupadas com a sustentabilidade do planeta e o bem-estar das próximas gerações. Na nossa experiência diária de trabalho no meio rural, percebemos claramente como elas são as mais dispostas a participar das atividades coletivas e buscam de maneira geral o benefício comum, em detrimento dos interesses pessoais. Por isso, nesse dia 8 de março, eu não somente parabenizo, mas principalmente agradeço as mulheres agricultoras e pescadoras e as funcionárias da IPAGRE. A sociedade pode ter certeza, sem a força delas, Santa Catarina não seria o exemplo que é de agricultura moderna, produtiva e sustentável. Muito obrigada a todas. Um feliz dia das mulheres.